Olá galera, mais uma vez eu vou fazer um vídeo Hoje nós vamos mostrar galera os pitinhos de sebrate Nós temos os pitinhos de sebrate Prata e pitinho de sebrate preto Que nós misturamos a raça Dourada com prata e nasceu preto Vamos lá galera Galera, aqui estamos o pitinho de sebrate Que nasceu aqui na nossa criação O pitinho de sebrate prata Olha só Ele é um pitinho de sebrate prata Nós temos o macho e a fêmea lá em cima E nós tiramos esse exemplarzinho De sebrate prata Nós estamos com vários deles Sebrate prata Na nossa criação E nasceu essa linhada de sebrate prata E nós também tiramos esses aqui Nós misturamos o prata Com o dourado Aí nasceu esse aqui preto Esse sebrate preto Nós tiramos alguns Zefra da criação O sebrate preto Nós misturamos as duas raças O prata e o dourado Ele nasceu assim preto Nós tiramos alguns Nós temos bastante deles aqui Nós tiramos alguns Dezem pra eles deles Que eu achei uma raça muito bonita E nós fizemos essa mistura Nós misturamos os dois Pode ver que esse aqui está meio dourado O dourado com preto E esse aqui está meio prata Com preto Continuando a nossa criação Olha só o tamanhozinho desse aqui Que nasceu Medusco Da idade desses grandes Só que está desse tamanho Não cresceu Ele é prata também Não cresceu Tá menúsculo 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 O tamanho do pintinho De passarinho Olha só como ele está Muito pequenininho Não cresceu A provisão dos outros Olha o tamanhozinho dele Esses são os nossos pintinhos De sebrate Que nós tiramos aqui Na criação Nós estamos fazendo Essa mistura de raça Para nascer desse jeito aqui Então tudo nascendo assim Preto Preto com dourado Preto com prata Então misturando Preto com prata Preto com dourado E eu acho muito bonito Dessa mistura Eu estou misturando Pegando outras raças Vou misturar Para ficar assim Está ficando muito bom Essa raça está ficando misturada E está ficando muito top Esses pintinhos Tanto prata Que nem o preto Arthur quer falar Gente, vocês dão like Se inscreve no canal Para perder nenhum vídeo novo É isso aí Deixa aquele like Se inscreve no canal Nós estamos mostrando aqui Nossos pintinhos Vamos lá na caixa Para você ver O tanto de pintinho Que está na caixa Olha o tanto de pintinho Aqui na caixa Sebrate Prata E o preto Que nós fizemos a mistura Olha o tanto Estamos com os 26 pintinhos Aqui na caixa Que nasceu aqui Na nossa criação Todos esses pintinhos Foi tirados aqui Na nossa criação Todos eles Os pais deles Estão lá em cima Nós fazemos algumas misturas Para sair um pouco diferente Diferenciar Não nasceu Todos os dourados Nem todos os pratos Nós fizemos essa mistura E está saindo assim Está saindo essa mistura Assim Eu estou achando legal Está saindo muito bacana O pessoal procura muito Estou vendendo muito deles aqui Estou vendendo bastante E está saindo assim Eu estou gostando bastante Galera É isso aí galera Fica com Deus Tchau, tchau Tchau